Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo de Brawl Stars no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje tamo aqui pra trazer mais um vídeo da nossa série dos mapas da comunidade. E dessa vez eu não sei nem qual é o mapa, então eu vou tá vendo aqui, caça estrela, opa, Futebrau. Ó, o cara tá... Ah, dá like no meu mapa, por favor, velho. Mano, o cara teve que pedir por favor pra dar like no mapa. Vamos ver se realmente o mapa é bom, cara, porque não faz muito sentido o cara pedir pra dar like não ser bom. Vamos lá. Você tá brincando comigo? É uma pegadinha, né? Esse é o mapa. Praticamente o mapa que a gente sempre vê no Futebrau, o cara tava pedindo pra dar like no mapa, velho. O nome do cara é CreusFelwer73. Ótimo nick, diga-se de passagem. Mas enfim, mano, vou estar jogando aqui nessa loucura. E antes de qualquer coisa, eu já peço que se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Brawl Stars, notícias, novidades, tudo em primeira mão. Só ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo. E eu vou deixar também a playlist de todos os mapas que eu já trouxe aqui, mano. Ontem eu trouxe um mapa muito brabo que foi o mapa do Spike. Dá uma conferida lá porque tá bem legal. Boa, rapaziada. Bora lá. Ah, e é sacanagem também. Aí não tem como eu perder, velho. Aí não tem como eu perder, velho. Aí é complicado. Aí é complicado. Boa, ganhamos. Nossa, quase eu perco aqui pro Mortis aí. Tá, o Mortis não vai rushar em mim nunca. Que da hora, mano. Que da hora. Ah, isso aqui foi sem graça, velho. Pera aí. Jogar isso aqui aqui. Ficar tabelando na parede. Ó. Ó, rapaziada. Que é caixa, velho. Aqui é caixa. Não tem pra ninguém. Shelly, homem, gol. E bora pra próxima. Bom, rapaziada. Bora lá. Vai ser difícil eu perder algum x1 aqui. Ai, eu vou perder agora. Tá, tá. Ai, nossa. Que isso? Que rato? Nossa, cenoura. Meu Deus. Caraca. Nossa, eu sabia disso não, velho. Tinha esquecido. Mas beleza, velho. Que eu... Ai, filha da mamãe. Você não vai ganhar de... Isso aí, Bull. Isso aí, certinho. Você fez certinho. Leque. Ok. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Só pra gente pegar a ult aqui e carregar. Nossa, vai, Piper. Vai, Piper. Ah, vou cortar. O cara de Mortis aqui também é sacanagem, né, velho. Boa. Tudo nosso, nada dele. Cara, eu vou esperar um momento ideal. Boa. Não, é que eu jogo isso aqui aqui. Cara, não dá pra gente avançar. Porque se a gente avançar, a gente vai morrer. Então eu vou optar por fazer a Play God. Boa. Roubei o gol. Tá, mano. O que a gente vai fazer agora? Eu não sei. Aqui é ult, velho. Aqui é ultadão em cima de todo mundo. E aqui é caixa. Shelly tá na... Nossa, Shelly tá presente. Nossa, tocou. Deu em profundidade. E é gol. Gol da Shelly, velho. Bom, rapaziada. A partir de agora eu vou narrar as partidas, velho. Eu vou narrar as partidas de chute brawl. Porque o bagulho aqui é insano, velho. Que isso? Nossa cenoura. Vem. Toca. 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 Tocou. Vem vindo. Aí está ele. Tocou. Shelly zona. Gol. Caixa. Ah, isso aqui não teve como narrar, né, rapaziada. Isso aí é sacanagem também, né, mano. Que eu jogo isso aqui aqui. Beleza. Caixa de novo. Caixa de novo. Ah lá. Mano, essa partida não foi alerta. Que isso? Ah, moleque. Aqui o cara é furo na frente do gol, mano. Bora pra próxima. Boa, rapaziada. Bora lá. Mano. Ai, Shelly. Caixa. Eita. Que isso? Nossa. Eu não... O clique não foi, velho. Caraca. Perdi o x1 pra Sheila. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vale a pena quebrar? Nossa. Que que é isso? Ai. Que que tá acontecendo aqui? Pega ult. Deixa eu pegar minha ult. Boa, peguei. Ah, não. Não peguei minha ult, não, velho. O problema é que a Shelly tá de ult, cara. Nossa. Toma. Oh, oh, oh. Pega, pega. Nossa, toca. Toca. Gode Luiz passou. Shelly Zona da Braba tocou. Vem vindo. Gasta ult. Gasta ult. Não gastou. Fiz o gol pra garantir. E beleza, mano. Agora é quem mais rápido aqui, velho. Ai, que isso? Nossa. Ela foi mais rápida. Ah, eu quis entrar nele. Nossa, brabo, velho. Gode Luiz, brabo demais. Vencemos aqui e bora pra próxima. Boa, rapaziada. Bora lá. Uma coisa que eu percebi é que é impossível você gravar. Eita, pô. Nossa, não foi. Ai, não, Sérgio. Ai. Nossa, Mito. Errou o passe. Meu Deus do céu. Nossa, eu vou quebrar isso aqui, velho. Nossa, brabo. Brabo. É caixa, moleque. É caixa, moleque. Ah, tu sabe mirar no gol, não, Rico? Tá de sacanagem com a minha... Nossa, o pai countera todo mundo agora. Agora ninguém joga. Agora ninguém joga. Ganhamos, velho. Essa partida, gente, é nossa. É só o Sérgio não fazer bosta. Nossa, o cara vai ciclar ulti atrás de ulti. Meu amigo. Eu vou vir aqui pegar a bola. Soltou pra nós. Boa. Bravo. Bravo. Sumiu, velho. Sumiu. O maluco sumiu, velho. Deixa eu pegar meu ulti. Deixa eu pegar meu ulti. Peguei meu ulti. Caixa. Caixa do Styliss. E agora é play, mano. Agora é play. Nossa, filha da mãe. Rato. Beleza? Vamos ver se a Shelly é tudo isso mesmo. Nossa, será que a Shelly é tudo isso mesmo? Nossa, a Shelly é tudo isso mesmo. Caraca. Não foi, não. Jack, Jack, Jack. Nossa. Nossa, o pai tá jogando muito, velho. Que isso? Rouba a bola. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Ai. O goleiro não treme na frente do gol. Meu Deus. Nossa. Nossa cenoura. Nossa. Olha o ricochete. Bravo. Ah, haha. Mito. Toca lá. Vai lá. Tocou. Passou. Ah, não, não. Desculpa, Serge. Bravo. Toca. Toca em mim. Ah, o cara quer fazer highlight, né? O cara quer fazer highlight. Mas deu bom aqui, mano. Bora pra próxima. Boa, rapaziada. Bora lá. Agora eu troquei o Brawler. Eu fui com a Anitta pra ficar pegando o urso e ficar curando, velho. Sei lá, eu quero fazer um bagulho da hora. Mas como que eu vou matar, sendo que eu não tenho dano? Nossa, boa, cara. Deixa eu nascer aqui. Ai, desgraça. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar meu ulti. Nossa, deixa eu pegar meu ulti. Ah. Tá de sacanagem comigo. Nossa, eu acho que eu já tô perto do urso. Nossa. Taquei ele aqui. Nossa. Mito. Ai, travou meu ursão. Meu Deus. Caraca. Tá de boa, mano. O problema é que o bolo dá muito dano, velho. E como que a gente... Nossa, Mito. Toca. Toca. Nossa. Ai, ela tá com a Star de Cura. Meu Deus. Cadê a bola? Ai, pega aqui a bola. Pega aqui a bola. Pega, pega, pega. Pega, vai, 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 vai. Caixa, caixa. Boa, Tiagão, velho. Deixa eu pegar meu ulti. Deixa eu pegar meu ulti. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Boa. Ok. Perfeito. Beleza, mano. Agora eu tô de ulti. Agora não tem pra ninguém. O problema é que o bolo também tá de ulti, né, velho. Eu jogo isso aqui aqui. Brabo. Ai, ai. Que isso? Eu vou mirando no clone. Nossa, gol. Que que é isso, velho? Mano, infelizmente não dá pra jogar a Dinita aqui, velho. Bora pra próxima. Bom, rapaziada. Agora é pra ficar OP. Eu vou de Dainer porque o Dainer é brabo. Eu jogo isso aqui aqui. Perfeito. Ai. Ai. Meu Deus. Usa aqui. Nossa. Mas que bagulho feio, né, mano? Nossa, que x1 feio, velho. Que isso? O cara tá com a Star Power errada, velho. Nossa, o pai é God, velho. O pai é o brabo de Dainer. Meu Deus do céu. Nossa, ainda bem que eu não sou o brabo de Dainer, velho. Meu Deus do céu. Nossa, o Dainer voou. Boa. Boa. Caixa. Caixa. Nossa, caixa. Todo mundo. Travão. Bati. Bateu. Pega a bola, primo. Meu Deus, Fedex. Solta. Meu Deus, o Crow. Ai, meu Deus. Não deixa, não. Ai, tem uma cabeça aqui, velho. Tem a cabeçulinha. Nossa. Meu amigo. Mata, mata esse Tiki. Bravo. Ai, meu Deus. Nossa, não dá pra matar o Tiki, não. Joguei a ulti. Bravo, brabo, brabo, brabo. Boa. Ah, não precisava disso, não, cara. Pô, eu ia pular, velho. Ai, corre. Tem uma Parper. Vai pular. Vai pular, vai pular, vai pular. Ai. Matei. Boa. Nossa, mano. Que é muito ruim jogar de Dainer aqui, velho. Vamos ganhar Tiki Kiko. Nossa, boa. Bravo. Nossa, eu vou fazer a play, velho. Aqui vai ser Highlight, mano. Aqui vai ser Highlight. Nosso Double Jump do brabo. Ai, morri. Meu Deus. Boa. Não, o cara vai ficar girando. Que nem um palhaço aí, né. Nossa, a gente tem que fazer gol. O problema é que os caras querem ficar brincando agora. Caixa. 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 Oh! Ah, deixei um presentinho pra eles. Boa. Ah, mano. O primo vai querer ficar brincando, velho. Provavelmente ele deve estar fazendo missão. Aí, por isso essa demora. Nossa. God Dainer. God Dainer. Caixa. É caixa, mano. Não tem pra ninguém. Hoje tem gol do Dainer. Gol, velho. Muito brabo. E bora pra próxima partida. Bom, rapaziada. Bora lá. Fui com Dainer novamente. E nasceu um Warfoss do meu lado, velho. Ai. 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 Ai, também tá de sacanagem, né. Eu joguei que nem... Que nem mando o protocolo, velho. Nossa, mas eu também nasci todo torto aqui. Eu fiquei perdido, né, mano. Beleza. Nossa. Olha. Bravo. 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 O Edgar pulou ao contrário, velho. Muito bom, mano. Muito bom. Muito bom mesmo, velho. Muito bom, velho. Boa. Gostei disso, Shelly. Obrigado. Vai logo, bicho. Faz o gol logo, cara. Meu Deus. Faz o gol. Faz o gol, cara. Meu Deus. Nossa, se eu quisesse fazer um quadriplo kill aqui, velho. Tem nem quatro jogadores aqui, mas eu ia fazer, velho. Eu jogo isso aqui aqui. Meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, não tem como ganhar do Warfoss, velho. O cara taca ali alto frango na gente e mata nós, velho. Nossa, velho. O que que é isso? É gol nosso? É gol? Não é possível que é gol nosso, velho. Não, não é possível. Não, não é gol ainda, não. 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 Tá com o Luguel. Gadget. Não. O cara tirou o meu gadget, cara. Não, meu Deus. Mata. L Primozir. Porra. Bravo. Double jump. Jump, jump, jump. Meu Deus. Agora quem? Ai, quem foi pra trás? Fui eu. Não. Nossa. Mesma jogada da outra. Nossa, deu ruim. Deu ruim. L Primozir, velho. Nossa, você é o melhor mesmo, cara. Nossa. O Double Jump. Olha. Matei a Shelly, cara. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Nossa, aqui é play, velho. Aqui é play, cara. Aqui é play, cara. Nossa, cenoura. Meu Deus. Faz o gol. Pega. Boa. Toca, Primo. Ah, não. Achei, ele pegou. Meu Deus. Vamos perder. Ai, perdemos. Perdemos. Ai, ai. Mata. Nossa. Uh, quase, velho. Ah, o problema é que não tem como ganhar o do Rufus aí. É muito difícil aqui, velho. Oh, 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 oh. É difícil nada, velho. O Dyna tá um. Ai, tá um nada. Meu Deus. Meu Deus. Oh. 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 Nossa. Oh. Meu Deus. Eu defendi. Nossa, cenoura. Essa partida tá insana, velho. Insanidade pura. Meu Deus. Corre. Corre do Rufus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Isso aqui. Boa. Bravo. Ah, mas o Rufus também tem mil de vida, velho. Eu nem percebi isso aqui, cara. Bravo. Ah, errei todos os tiros. Nossa. Não, 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 não. Ah, é boot. Ah, é boot. Meu Deus. Ai, meu Deus. Bravo. Nossa, é o primo. Carrega, Ed. Carrega, primo. Ai, meu Deus. Errei. Ai, corre. Meu Deus. Que partida horrorosa, velho. Inacreditável futebol. Futebol clube. Meu Deus. Nossa. O que que tá acontecendo aí, velho? Mata a Shelly. Nossa, não tem como matar a Shelly. A bicha OP, velho. Nossa, agora eu vou fazer o gol, velho. Nossa. Caixa. Toca a boot. Toca a boot. Vai, boot. Ai. Meu Deus. Faz o gol. Faz o gol. Gol. Não é possível, velho. Não é possível, cara. Não é possível que a gente ganhe essa partida. Ah, o cara era poder um, velho. Mas, enfim, mano. Partida que foi legal. Curti, velho. Mapa zoeiro, mano. Mapa de X1. Não é um mapa, tipo, caraca. Tipo, é praticamente os mesmos mapas de futebol que sempre tem, tá ligado? E, mano, comenta aí o que você achou do mapa. O que você achou da Play. Deixa aí nos comentários. E é isso, mano. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo. Bom, mano. Tamo junto. Até a próxima. Fui. You break your back to make me feel again Suffocate to make me breathe again Lose your mind from endless pain E aí E aí